Chapecoense e América Mineiro se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 20h, de Brasília, na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Arena Condá, em Chapecó. A Chapecoense vem da 11ª derrota na Série A, a 8ª consecutiva, diante do Grêmio, por 2 a 1, fora de casa, e permanece na última colocação com apenas 4 pontos conquistados. O Verdão do Oeste é a única equipe que ainda não venceu. Depois de derrotar o Fluminense, o América busca outra vitória no campeonato. Com a derrota do esporte para o Flamengo, no domingo, o Coelho termina a rodada fora da zona de rebaixamento se vencer o jogo desta noite em Chapecó. Transmissão, Premiere com narração de Jaime Júnior e comentários de Bob Faria.